Web Palmeira também, o nosso agradecimento especial a Vladimir Barros, nosso diretor aí da região de Palmeira dos Índios, ao Ricardo Vitório da Vitório FM, também o nosso abraço aqui à rede de rádios, formada nesta segunda-feira, né, dia 16 de maio, nesta segunda-feira, dia 16 de maio, esse programa fazendo essa retransmissão. Eu, Fernando Valões, a partir de agora, juntos com todos os nossos amigos, se você quiser mandar algum comentário, fazer alguma pergunta, use a nossa rede, tá bom? E nosso WhatsApp também, 96297966, dá até samba, viu, e forró, 96297966, e com certeza os nossos entrevistados responderão. Hoje, dose dupla aqui, até seria muito estranho o Fábio chegar sozinho aqui, e o Tiago também. Então, Fábio Costa e Tiago Prado, eles que deram, fizeram a revolução na segurança pública de Alagoas. Primeiro, eu vou conversar aqui com o delegado, depois a gente faz um intervalo, segue a live com o Tiago. Quero agradecer a Marina, a Camila, o Igor, que estão nos acompanhando, e o João também, e os outros assessores do vereador Fábio Costa. E também ao Tiago, que está em casa, é, Tiago Igor, seu nome, Tiago Gomes, Tiago Gomes. Delegado Fábio Costa, a satisfação, você me evitava muito a dar entrevista. Chegava na delegacia, aqui em Santana de Ipanema, o que aconteceu, não tá aqui, o relatório, dá o relatório aí ao Fernando Valões. Não, quero uma falinha sua, você era uma das pessoas que a comunidade queria ouvir, porque você deu uma, fez uma revolução aqui em Santana de Ipanema. Antes da gente chegar em Santana, o seu bom dia aqui para Palmeira dos Rios, Santana de Ipanema, essa região do Agreste e do Sertão. Bom dia a todos. Bom dia, não tá ligado não. Aqui é assim, aqui é ao vivo, não tem problema. Oi? Foi. Agora foi. Valões, quero inicialmente cumprimentar todos, né, com um bom dia, todos que estão nos acompanhando. Eu acho que esse microfone aqui é melhor para a sua voz, vamos ver aqui, ó. E aí, se não é melhor. Alô, o som, alô, é melhor, melhor. Valões, muita alegria que eu estou aqui retornando a Santana de Ipanema, essa terra tão querida, onde eu fiz tantos amigos, onde a gente trabalhou de maneira tão intensa. Então, quero cumprimentar e a todos que estão ouvindo, te cumprimentar, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você. Você é um dos jornalistas, não é porque eu estou aqui, você sabe, eu ouço isso de tantas pessoas, que você é um dos jornalistas mais respeitados de Alagoas. Isso é de verdade, você sabe disso. Você é um patrimônio do jornalismo. Então, veja, primeiro eu vou responder a tua provocação, né, que você disse que chegava na delegacia e, por vezes, eu tinha dificuldades de falar. Porque, Valões, a verdade é que eu vim para Santana de Ipanema no início da minha carreira. A minha primeira lotação foi em São José da Tapera. Passei um período lá, fiz um trabalho que foi reconhecido pela gestão, pela delegacia geral e, logo em seguida, nos primeiros meses de atuação como delegado de polícia, eu fui logo convidado para ser delegado regional de Santana de Ipanema. Veja a responsabilidade. E a gente iniciou um trabalho muito intenso de combate à criminalidade aqui. E aí, a imprensa me procurava e eu não tinha tanta, enfim, tanta desenvoltura para conversar com a imprensa. Eu procurava fazer meus trabalhos, fazer as divulgações, mas não tinha esse trabalho tão próximo, né, em relação à comunicação. Hoje, o tempo se passou, a gente vê que realmente é importante demais a gente fazer desempenhar as ações, combater o crime e dar conta também, dar satisfação para a sociedade, prestar conta à sociedade do nosso trabalho. Por isso que, muitas vezes, alguns colegas da imprensa chegavam lá e eu, de fato, não tinha muita proximidade, não tinha muito esse tato, mas que logo foi superado. O fato é que a gente desempenhou um trabalho muito forte aqui, a criminalidade era muito alta, a gente veio justamente, assumia regional, porque os índices de homicídios aqui, na época, quem lembra, sabe, eram altos, os homicídios aqui eram constantes, praticamente, semanalmente aqui a gente tinha homicídio, às vezes tinha duplo homicídio, triplo homicídio, enfim, alguns casos de repercussão. E a gente veio com essa missão de combater, principalmente, os crimes de homicídio. Fizemos um trabalho muito tenso, né, o Valões acompanhou de perto. E, graças a Deus, houve uma redução drástica do número de homicídios aqui em Santana de Ipanema, após essas ações, após essas operações. Oi. Para a comunidade aí que está nos acompanhando agora, pode cancelar o BG aí, viu, Rian? Pronto, pode fechar o BG, que agora o papo aqui é só conosco. O BG ali só para a abertura. Delegado, o senhor nasceu aonde? Como foi a sua infância na sua terra natal? Bom, eu nasci em Recife, não é? Aí, posteriormente, minha mãe saiu do bairro de periferia, da Mostardinha, para ir para o Curado, que era um bairro da periferia de Jabotão, uma área chamada de invasão, né? Uma área de encosta, de morro, onde as pessoas acabavam fazendo aquela ocupação para construir residências. Então, minha mãe pegou sozinha, já que naquele tempo, quando eu nasci, meu pai biológico acabou se afastando. Então, ela, como uma mulher guerreira, como tantas alagoanas, como tantas brasileiras, acabou assumindo essa responsabilidade, construiu um barraco, uma área de encosta, e aí começou a trabalhar. Ela começou a trabalhar em casa de família e com muita dificuldade não deixou em momento nenhum faltar o básico para a gente, para mim, o alimento, a roupa para vestir. E a gente passou praticamente toda a infância nessa situação, de muita dificuldade, mas com muito trabalho. Depois, ela conheceu meu pai afetivo, e aí com muito trabalho, muito esforço, construíram a casa de alvenaria, mas eu sempre estudando ali em escola pública. Enfim... E mais irmãos? Mais dois irmãos. Depois vieram mais dois irmãos, mais novos. E com toda essa dificuldade, a gente acabou seguindo sempre o caminho correto. Qual a dificuldade de direitos que você fez lá em Maceió, Alagoas ou lá? Eu fiz aqui, em Maceió. O que acontece? Meu pai faleceu, meu pai afetivo faleceu quando eu tinha 17 anos, e aí eu tive que correr atrás, para ser o arrimo da família. Meu pai era o arrimo da família, eu tive que arrumar um emprego para poder ajudar a família. Então, a questão do desemprego era muito grande, em Pernambuco, na época. Eu iniciei os estudos para concursos, estudando sozinho, não tinha dinheiro para pagar cursinho, e aí passei no concurso de soldado do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Em 2002, vim para cá, para Alagoas, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém. Não tinha nenhum contato aqui. Vim fazer o curso de formação de soldado, morei inicialmente os primeiros meses lá no Rei Pelé, lá embaixo, debaixo das arquibancadas, tem uma espécie de alojamento que não tem ventilação, que, enfim, a gente tinha que ir na pia lá do banheiro lavar roupa, estender e fazer, enfim, tudo se virar ali naqueles alojamentos. Muito bem. Aí, eu me formei soldado, depois fui promovido a cabo, depois terceiro sargento no Corpo de Bombeiros, e aí eu disse, ó, quero fazer agora a minha faculdade. E aí, iniciei uma faculdade particular com parte do meu salário, né, claro, abri mão de comprar alguma outra coisa, de repente, de lazer, de comprar um carro, disse, não, vou investir um pouco mais na minha educação. E aí, paguei uma faculdade de Direito particular, iniciei em 2006, me formei em 2010 e iniciei os estudos. Eu disse, olha, agora eu vou fazer um outro concurso, dessa vez na área do ensino superior, né, na área jurídica, na área do Direito, e escolhi mais uma, fazer mais um concurso para uma área que fosse dinâmica, que fosse parecida com o meu perfil, né. E aí, escolhi o cargo de delegado de polícia. Iniciei os estudos quando, em 2012, houve um concurso para delegado de polícia aqui em Alagoas. Eu fiz esse concurso, a gente foi aprovado, em 2014 eu fui chamado, e aí, minha primeira lotação foi o Sertão Alagoano. Minha primeira lotação foi São José da Tapera, onde eu passei os primeiros meses lá fazendo um trabalho bastante atuante. Cheguei com muito gás, com muita força, com muita vontade de fazer a diferença. Antes de fazer o concurso, eu sempre tinha isso em mente, que queria ser um delegado atuante, e graças a Deus eu cumpri esse propósito. A gente assumiu São José da Tapera e logo em seguida veio aqui para Santana do Panama. Portanto, o início da minha história na Polícia Civil foi aqui no Sertão Alagoano. Muito bem. Estamos conversando com o delegado Fábio Costa, hoje vereador por Maceió, onde obteve na última eleição, em 2020, apenas 12.038 votos. Mais votado na história e hoje está aqui. A gente vai chegar lá. É pré-candidato a alguma coisa, viu? Vai continuar falando aí dessa carreira. O delegado Tiago foi da sua turma. Como foi que vocês conhecerem? O delegado Tiago Prado é da minha turma. A gente se formou junto. Aí ele seguiu um caminho para outras lotações, foi para o Litoral Norte, trabalhou em Maragogi. A primeira lotação foi em Maragogi, Tiago. Maragogi. E aí avançou em outras lotações. Depois assumiu a delegacia de Marechal Deodoro. Depois a delegacia especializada de roubos, quando eu o conheci. Eu trabalhava na coordenação de homicídios. Quando eu saí daqui, Valões, quando eu saí da Regional de Santana, justamente porque eu fui convidado para assumir a coordenação da delegacia de homicídios da capital. E lá, no mesmo complexo, no COD, ali na Mangabeiras, ao lado do Extra, a gente trabalhava no mesmo complexo. A homicídios era no mesmo complexo, no mesmo edifício, no mesmo prédio da delegacia de roubos. E aí eu conheci o Tiago, trabalho de Tiago, também um delegado muito aguerrido, muito combativo. Tinha um perfil igual o meu, de ir para cima, de encabeçar as operações, de ir para frente, de ser o primeiro a combater os criminosos. E nas trocas de tiros, a gente está sempre à frente, sempre dando o exemplo. Então, houve essa afinidade. E aí a gente passou a trabalhar junto, quando eu assumi a direção de uma área na Polícia Civil. Eu era diretor de área, que abrangia Arapiraca. Convidei o Tiago para ser o delegado regional de Arapiraca. Ele assumiu essa missão, foi para Arapiraca, fez um belíssimo trabalho. Até hoje, é muito reconhecido por isso. Posteriormente, a gente foi trabalhar na DEIC, juntos. Então, o Tiago assumiu a delegacia anti-sequestro. E a gente fez um trabalho aí que ficou conhecido, que acabou encerrando de vez, pelo menos até agora, os assaltos a banco aqui em Alagoas. E a quantidade que tinha mostrado. Exatamente. Muito bem. Aqui em Santana do Ipanema, quando você chegou naquele ano, você chegou em 2015, não é? Cheguei em 2014 em Itapera. Acho que assumi aqui no final de 2014, eu acho. Ou início de 2015, foi algo assim. Foi no início de 2015. Nós estávamos lá sempre lhe acompanhando. Em Santana do Ipanema, acontecia muito o arrombamento, as lojas, e os homicídios aqui ficavam... E antes, eu vou te chamar de senhor, na questão da... Não, por conta hoje, o senhor é uma autoridade hoje, um representante aqui do Porto Legislativo. E eu quero aproveitar para tratar assim. E quando o senhor chegou aqui, enfrentou uma onda que estava acontecendo na cidade, jovens, de 15, 16 anos, até 18, era um índice alto, principalmente na faixa também de menores. E, de repente, caladinho, sem fazer muito barulho, foi até descobrir os autores. Houve a prisão dessas pessoas. E, depois desse trabalho que o senhor fez em Santana, reconhecido, vai para a Maceió, como o senhor falou, e contou isso aí. Aqui em Santana do Ipanema, foi aonde o senhor tirou o medo da troca de tiro? Foi a cidade que lhe encorajou mais ainda, quando saiu daqui, saiu forte para qualquer operação? Sem dúvida, Valões. Aqui foi o local onde a gente, de fato, iniciou as operações. A gente tinha muito tráfego aqui. É claro que ainda existe o tráfico e, infelizmente, está enraizado em toda a sociedade, em todas as partes. Mas havia uma atividade muito grande no tráfico de drogas, nos crimes de homicídio. E a gente fez esse trabalho, o bairro do Arthur Moraes ali. A gente sempre estava fazendo incursão, juntamente com os amigos da Polícia Militar. Era uma outra situação que nos levou a esses resultados positivos, foi a parceria com a Polícia Militar. Nós tínhamos um trabalho muito próximo com os colegas da Polícia, ostensiva. Fazíamos trabalhos em conjunto e, por isso, obtínhamos mais êxito. Infelizmente, em alguns locais, há essa separação, onde cada polícia vai fazer o seu papel. E eu acho que em locais como aqui em Santana e em outros locais, eu acho que esse trabalho tem que ser em conjunto. Cada um somando forças na sua especialidade e acaba trazendo mais resultados. O fato é que a gente acabou... Eu lembro de um caso aqui, Valor, não sei se você recorda, em que, você falando de menor de idade, houve um homicídio, um duplo homicídio. Duas pessoas, dois rapazes que se negaram a esconder a moto de um produto de roubo de alguns criminosos. Esses indivíduos se negaram a esconder essa moto e aí eles acabaram sendo assassinados por um grupo criminoso aqui em Santana, inclusive por uma menor de idade. E eles pegaram esses corpos e levaram aqui próximo e atearam fogo. Acho que foi na Camuxinga, se não me engano. Não sei se você lembra desse fato. Eles colocaram um colchão, envolveram com um colchão e atearam fogo nesses corpos. Ou seja, para causar realmente pânico na população. Fizemos um trabalho muito intenso de investigação, muito paciente, e acabamos localizando e prendendo todos os indivíduos, inclusive esse menor de idade, e a gente acabou prendendo, escondido, apreendendo, no caso, esse menor, lá no município de Jacaré dos Homens. E aí a gente continuou essas ações e sempre ouvi aqui das pessoas de Santana que tinha um indivíduo que ele nunca era pego, que era como se fosse a lenda do crime aqui em Santana do Ipanema, que era o Nego Cão. Você recorda dele, Valões? E aí o Nego Cão, todo mundo falava que era um indivíduo que ele vinha para Santana, praticava seus homicídios, praticava roubo, chefiava o tráfico, mas não era preso. Aparecia de noite, aparecia de madrugada, surgia, praticava o crime e sumia. Ninguém sabia do paradeiro dele. Realmente um indivíduo que era temido, infelizmente, pelas pessoas de bem aqui de Santana. E a gente começou a fazer essa investigação, esse monitoramento, para também mostrar que ninguém está acima das leis. absolutamente ninguém, que não tem ninguém mais forte do que as forças policiais, não há ninguém mais forte do que o Estado. Iniciamos um trabalho investigativo em relação a esse indivíduo, denominado Nego Cão, e num determinado dia, juntamente com a Polícia Militar, através da inteligência, recebemos ali informes de onde ele estaria escondido. fizemos o cerco, entramos naquela localidade, a Polícia Militar foi por um lado, a Polícia Civil foi por outro local, nós acabamos fazendo o cerco, esse indivíduo disparou contra as forças policiais, inclusive estava com a espingarda, calibre 12, mas ele acabou sendo alvejado, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E aí acabou a história desse indivíduo, que era muito temido aqui em Santana. Inclusive tem uma frase que dizia que ele tinha escrito lá na cela, no xadrez aqui de Santana do Ipanema, que era, até anotei aqui, Valões, para não... Ele dizia o seguinte, papai faz, mamãe cria e Nego Cão mata. Estava lá escrito, lá na parede do xadrez, para você ver a ousadia desse indivíduo, que achava que nunca iria ser pego. Mas nessa ação bem-sucedida das polícias militares e civis, nós conseguimos tirar esse indivíduo de circulação. Muito bem. Estamos conversando com o delegado Fábio Costa, também exerce hoje o mandato de vereador na capital alagoana. Delegado, depois o senhor foi para Maceió e foi parar também no DEIC, junto com o delegado Thiago e outros, e aonde foi o local que deu uma visibilidade à sociedade, porque o que tinha de assalto a banco aqui no Estado, de grupos de extermínio, de pistolagem, pensava que no passado os pistoleiros vinham de Pernambuco, mas era Alagoas. E, de repente, o senhor está lá nessas operações, mas teve um período que o senhor foi cobrado, denunciado até dentro da própria estrutura da secretaria, que o senhor estava dando visibilidade às ações, filmando, e não era para dar entrevista, estar lá nas redes sociais. Aquele cara caladão que eu conhecia, de repente, fazia a operação, ia lá dizer à sociedade o que fez e o que está fazendo. E depois teve que ser corrigido. O senhor achou que faltou ali democracia para o seu trabalho? O senhor não pensou? O senhor acha que agiu correto em fazer aquelas produções próprias para divulgar o seu trabalho, que não é comum. É um fato inédito que não existia isso aqui em Alagoas. Eu acho que o primeiro delegado a prestar conta a cada operação, junto na... Claro que no passado não existia mídia na rede social. E aí, foi isso que incomodou do senhor ter sido afastado da lei? Não, 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 não. Esse não foi o motivo, não é, Valões? Tanto é que tem uma pessoa que você conhece, entrevistou recentemente o ex-secretário Alfredo Gaspar, que fazia ampla divulgação de todas as suas ações. Tudo que ele fazia, absolutamente tudo, abordagem, absolutamente tudo é filmado. E a gente não viu nenhum tipo de ação nesse sentido. Então, a motivação não é porque você estava divulgando. A motivação, na verdade, ali foi uma série de fatores, ainda muito mal explicados até hoje. Aconteceu um pouco de ciúme, infelizmente, por parte da cúpula da segurança na época. Outras questões também, nós, na DEIC, investigávamos, sim, qualquer tipo de vínculo, de dar satisfação a ninguém. Se aparecesse qualquer situação errada, que alguém tivesse praticado o crime, a gente investigava. A gente desencadeou uma operação chamada Operação Navalha, em que uma equipe da Polícia Civil, de policiais civis, de agentes de polícia, que eram vinculados, inclusive, a uma pessoa, enfim, da cúpula, acabou esse grupo praticando crimes, uma série de crimes. Nós fizemos, com muita tranquilidade, uma operação para prender esses indivíduos. Fizemos ações, o Tiago Prato tem uma ação, inclusive, que ele fez no interior do Estado, numa Câmara de Vereadores, ele que pode falar melhor sobre essa ação. Então, assim, tudo isso vai causando uma... As pessoas começam a se perguntar, que estão ali no meio político, rapaz, esses caras aí, eles não têm limite, não? Quem é que vai frear esses caras? Então, eles acabam buscando um meio para fazer esse freio. Então, do nada, sem qualquer tipo de explicação, sem a gente ter feito absolutamente nada fora da lei, a gente foi exonerado pelo governo do Estado, pelo ex-governador Renan Calheiro, sem qualquer tipo de explicação. O fato é que a sociedade repercutiu muito isso na época, cobrou muito a resposta, mas até hoje essa resposta não veio. Muito bem. Antes da gente aqui adentrar a questão política, é bom relembrar para todos que várias operações que aconteceram, todos os bandidos que tentavam enfrentar a polícia, a sua equipe, a equipe do Estado, de combate à criminalidade, morriam. E eu sempre cobrei isso, até do ex-secretário, porque todas as operações, a maioria, 90%, 99%, havia morte daqueles que seriam levados à prisão. E aqui ficou muito conhecido, há um aqui na região, não sei se reache o fundo, o próximo Arias Branco, onde cerca de 11 marginais que estavam assaltando bancos nos Estados aqui, também não sobreviveram ninguém para contar a história daquele dia, para trás do que eles estavam fazendo. Todas as operações eram bandidos de alta periculosidade que faziam com que tinha que matar? Não, Valores, na verdade, a gente... Mas, no bom sentido, na troca de tiros... Não, na verdade, a gente enfrentava os indivíduos mais perigosos do Brasil. Esses indivíduos, eles se juntavam de diversos estados. Toda vez que a gente fazia as operações e que indivíduos eram mortos ou presos, nós percebíamos que eles eram, na maioria das vezes, de fora do Estado. Pessoas de Alagoas aliciavam essas pessoas, chamavam, faziam o chamado levantamento de onde é que eles iam fazer o assalto, chamavam, convidavam esses criminosos, eles se juntavam de todas as partes do Brasil e vinham para cá. Então, eram indivíduos que tinham extensa ficha policial, foragidos da polícia, mandados de prisão em aberto, investigações, inclusive, pela Polícia Federal, que indivíduos que não eram pegos, indivíduos do sertão de alguns estados aqui, vizinhos, que eram do chamado Novo Cangaço. O fato é que essas operações que nós participamos na DEIC eram operações em que os indivíduos estavam na prática do delito. Nós não íamos cumprir um mandado de prisão numa situação de tranquilidade, que ele estava ali dentro de casa, com sua família, não. A gente fazia uma investigação, conseguíamos fazer um monitoramento, acompanhar esses indivíduos que sempre estavam participando desses assaltos, e aí nós conseguimos frustrar esses assaltos quando eles estavam na iminência de acontecer. Lá em Giraldo Ponciano, a título de exemplo, esses indivíduos estavam em comboio chegando na cidade para assaltar. Ô Valões, eu te pergunto, como é que esses indivíduos chegando no município para realizar as explosões às agências bancárias, como é que eles estavam com os seus armamentos? Será que esses armamentos estavam guardados? Estavam a pronto uso. Quando fazíamos o sinal e dávamos voz de polícia e ligávamos a sirene, nós éramos recebidos a tiros, a balas. Então, por um milagre... E armas que até a própria secretaria não tínhamos, né? Fuzis. Então, graças a Deus, nós tivemos sempre êxito nessas ações. Nessa de Giraldo Ponciano, nove bandidos morreram. Nessa aqui, de Santana do Ipanema, acabei retornando para cá por coincidência, né? Do destino, um município que eu fiz um trabalho que foi tão reconhecido e dois anos depois acabei retornando, dessa vez, pela DEIC, para desarticular essa organização criminosa que tinha acabado de assaltar uma agência bancária aqui ao lado, em Pernambuco, em Águas Belas, e eles tiveram a infeliz ideia de se esconder aqui em Santana do Ipanema, no local onde a gente conhece tão bem por ter trabalhado aqui por algum tempo. Conseguimos fazer o cerco daqueles indivíduos que estavam fortemente armados, estavam com parte do dinheiro do roubo, com explosivos, acharam que era uma força pequena que estava lá, tentaram vencer essa ação policial, mas estávamos preparados, sabíamos que eram criminosos de altíssima periculosidade, contamos com o apoio de uma aeronave, de um helicóptero, e vencemos aquele combate. Infelizmente, aqueles 11 criminosos acabaram falecendo, mas, por outro lado, desde então, desde então, nenhum município daqui do interior do Estado, nenhuma agência bancária foi mais, sofreu, foi alvo de explosão, os moradores ficavam por muito tempo, às vezes, por mais de anos, sem os serviços bancários dessas agências, tinham que ir para outros municípios porque esses criminosos sitiavam essas cidades, disparavam contra quartéis, contra delegacias, humilhando as forças de segurança pública. Eu lembro que havia, por parte de uma política da segurança pública, de fazer rondas durante a madrugada, coisa que nunca funcionou, nunca funcionou. Só o trabalho investigativo é que foi responsável por localizar esses indivíduos e tirá-los de circulação. Além dessa operação de Giraldo Ponciano, daqui de Santana do Ipanema, também fizemos ações em Arapiraca, quando indivíduos vieram do Mato Grosso fazer um assalto simultâneo, aqui e, em Arapiraca e em Maceió. Eles se dividiram em dois grupos, disseram, olha, eu vou assaltar uma agência em Maceió e vocês vão arrombar uma lá em Arapiraca. E os dois grupos se dividiram. nós dividimos as equipes e os indivíduos de Arapiraca acabaram morrendo também com o fronte, mais quatro indivíduos. Enfim, foram diversas ações nesse sentido até que eles desistissem de uma vez por todas de praticar esses crimes em Alagoas. Muito bem. Depois o senhor entrou, resolveu entrar na política. O senhor sabe que também lá dentro da política as coisas são também complicadas, desde o Poder Legislativo Municipal, o Parlamento Federal e o que se deu isso? As redes sociais sua e do Tiago, a comunidade começou a cobrar, disse, ah, esses aqui são os homens que deveriam ser deputados, vereadores, prefeitos, presidentes da República e o que foi que levou o senhor se candidatar a vereador como assim? O que me fez me candidatar a vereador foram as perseguições, Valões. Foram eles que criaram o político Fábio Costa. Na verdade, eles queriam nos calar, queriam cessear a nossa voz, nosso trabalho, nossas ações independentes, queriam mandar na polícia, queriam dizer, ditar o que a gente tinha que fazer ou deixar de fazer e a gente sempre com um trabalho muito independente, queriam tentar nos parar, nos exonerando da DEIC, enfim, fizeram de tudo para que a gente parasse de trabalhar nesse trabalho firme e aí, quando a gente foi exonerado, houve um clamor muito grande da população, eu que nunca pensei em Valões e política, não tenho parente nenhum na política, não tenho amigo na política, nunca fui filiado a partido político, não tive nenhum contato com a política, nem com sindicato, nem com absolutamente nada, nunca nem discutir política, mas o fato é que eles insistiram tanto nessa perseguição que a gente acabou também entrando na política para mostrar que homens e mulheres de bem também devem se envolver com a política para defender os verdadeiros interesses da população e não fazer dos municípios, dos locais, enfim, das cidades, de currais eleitorais, onde eles vão lá, fazem pequenos favores, enfim, a gente sabe como é que funcionam as eleições para essas pessoas e eles acabam se perpetuando no poder. O senhor, a gente conhece que o senhor está hoje no PP, um partido sendo de direita ali, o senhor tem um estilo conservador e de repente o senhor foi cair nas mãos de JHC, o partido de oposição no Brasil e o senhor não tinha identidade com a partida, tanto que o senhor saiu agora recentemente, porque foi sair candidato, inclusive, coincidentemente, foi ser adversário do seu ex-chefe nas outras eleições para prefeito, que era o Alfredo Gaspar, de um lado e o senhor estava do outro lado do JHC. Foi a hora da vingança? Não, eu vou estar sempre do lado oposto ao que os calheiros estiverem, ao que essas pessoas, esses coronéis que se acham donos do estado de Alagoas estiverem, eu vou estar sempre distante. O fato é que eu me filiei ao PSB à época, não por uma questão de fato de identidade com o partido, mas por ter conversado com o atual prefeito JHC e observado nele uma identidade em relação a algumas ideias que ele possuía para aplicar na sua gestão no município de Maceió. E, Valões, a gente que está observando a política, essa questão de partido é muito complicada, não há no Brasil essa identidade verdadeira com os princípios ou os valores ideológicos do partido. O partido está com um tipo de enveredando por um caminho, hoje, amanhã muda completamente, então entrei no PSB não por uma questão de identidade com o partido, mas por um bom diálogo com o prefeito JHC, da mesma forma em que agora, dialogando também com o prefeito e com o PP, partido em que estou hoje, partido progressista, migrei para esse partido e estou muito feliz lá atualmente. O senhor faz parte desde o princípio da base do governo, o senhor faz parte da diretoria da Câmara? Não, eu não faço parte da mesa, eu optei por não participar da... Até que se pensava que o mais dotado poderia ser o presidente. Não houve convite, o senhor também quis... Não, não quis, eu não quis participar dessa... Seria experiência, pegar a experiência primeiro? Não, eu não vejo que esse tipo de experiência que você fazer parte ali da administração da Câmara, de tratar dos recursos da Câmara, de você tratar com as finanças da Câmara, com os gastos da Câmara, não acho que seria o tipo de política que eu estava buscando. Eu prefiro utilizar meu mandato para defender as pessoas. Muito bem. Agora, o senhor está no PP, o PP está aí com o... apoiando o pré-candidato Rodrigo Cunha, que saiu também do PSDB e foi para União Brasil, foi? O Rodrigo não. O Rodrigo está no União Brasil. No União Brasil. Mas, o seu ex-chefe também está lá, hoje, nesse mesmo grupo. De qualquer maneira, vai haver um enfrentamento ali, pelo menos, de conversação, não sei. E hoje, dentro do PP, havia, assim, uma solicitação de algumas pessoas, principalmente, de eleitores da capital, de que o senhor saia esse candidato a senador. Vai para a luta do senador ou para outro cargo estadual, federal? Valões, essa questão de qual cargo você vai disputar, primeiro, claro, você tem que contar com o apoio popular, apoio das pessoas, apoio da população, que é o que importa. mas também tem a questão política por trás, dos bastidores, do partido, de quem comanda o partido, quem presida o partido, e eu não comando partido nenhum, não presido partido nenhum, sou um mero filiado. Então, eu tenho que me submeter às deliberações do partido. E o partido, o PP, o partido ao qual eu estou filiado atualmente, tem uma inclinação muito forte para aceitar uma candidatura de outra pessoa ao Senado da República, que não seja eu. Eu, tão somente, tenho que aceitar essa deliberação e seguir meu caminho. Então, se isso, de fato, ocorrer, as convenções acontecem em agosto, se eu não for escolhido para disputar o Senado, certamente vou disputar uma vaga na Câmara Federal. Pelo PP. Pelo PP. Pelo PP. Muito bem. A experiência na Câmara de Vereadores, eu sei que, também, já que isso é combativo, gosta de estar ali sempre cobrando, como foi esses dois anos seus, lá na Câmara de Maceió, um ano e três meses, junto com o JHC, sendo situação, não amarrou o senhor, não? Não, Valões, porque é simples para mim enfrentar a política dessa forma. Eu apoio as boas ações, as ações corretas. E ele está fazendo um grande trabalho em Maceió. Está fazendo um trabalho que tem uma aprovação da população de Maceió, enfim, tem uma boa aprovação, uma aprovação alta. Então, as ações que vêm, que são positivas, que estão beneficiando a população, a gente aprova. O que a gente observa de errado, a gente denuncia. Eu faço isso, já fiz algumas fiscalizações, muito contundentes, ou seja, eu continuo com a independência, eu sou ali aliado do prefeito, mas quando eu tenho que apontar alguma falha, quando eu tenho que apontar alguma fiscalização, eu fiscalizei os postos de saúde de Maceió, demonstrei que tinham pessoas vendendo fichas ali nas filas. Enfim, fiz denúncia... Fiz denúncia de madrugada para pegar as fichas e depois vendia. Depois vendia, e quem passava a madrugada toda lá esperando não conseguia pegar ficha. Fiz denúncia de máfias lá em Maceió, como a máfia da metralha, a máfia dos esgotos, dos esgotos, do esgoto. Também a máfia das línguas sujas, também fizemos denúncia, que eram chamadas antigamente de línguas negras, são aquelas manchas que percorrem ali, que entram na praia, que vêm muitas vezes de restaurantes, de edifícios, de ligações clandestinas, de esgoto. Então fizemos denúncias contundentes ali, apontamos soluções e temos feito um trabalho muito responsável. As emendas que nós temos direito para fazer o apontamento para onde elas vão, o recurso que, por exemplo, esse ano eu tive, o ano passado apontei um milhão e pouco de reais de emendas. Então todas essas emendas, todos os órgãos que vão receber essas emendas, eu digo que essas emendas são auditáveis, elas são transparentes, a população pode ver onde elas efetivamente foram aplicadas. Não é aquele, ah, foi 500 mil para a saúde, ninguém sabe onde é que está esse dinheiro. Então todas as minhas emendas, eu faço questão de que a população possa ver efetivamente onde elas foram aplicadas. Apliquei, a título de exemplo, 300 mil reais na Guarda Municipal para aquisição de armamento, para a reestruturação da Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal possa também participar do combate ao crime. A água aqui, aqui no sertão tem água, não tem água para ele? Muito bem, muito obrigado. Nosso diretor ali, preocupado, nosso diretor de TV. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta que todo mundo está fazendo assim. tem as propostas para levar para Brasília, a Liga do Sertão, do Agreste, Zona da Mar, do Turismo. Você sabe que nós estamos aí há pouco, um mês já no período já de chuva, de plantio, e as sementes chegaram com acraso. A agricultura desse estado foi uma das áreas que o governador não atingiu bem. E a gente está precisando de liderança lá em Brasília para cobrar mais aqui pelo nosso sertão. Eu vou falar aqui pelo sertão, pela Grécia, aqui a região de Palmeira, de Arapiraca, esses ouvintes que estão nos acompanhando pela Rádio Vitória, Rádio Cacique FM, Madruga FM, aqui Cidade FM, Web Palmeira FM. O Alain, o Cláudio mandou ou não? Ainda não. Ele está acompanhando. Quando ele terminar, ele disse que gosta de ouvir, para depois perguntar. Pois é, quando ele terminar que ele for embora, ele vai perguntar lá, né? Digital ou claro? Ele não sabe por aqui. Ele diz, eu gosto de ouvir para depois perguntar. Se eu viajar fica difícil. Pergunte agora. E você também, tem o Roberto, Guimarães, não foi? Mandou um alô aí, Alain? Depois aí, pede aí para o pessoal da assessoria, alguém aí para, se tiver comentários aí para ler que a gente passa a informação. Ok? Então, tomamos a água, eu ainda não tomei, vou esperar que o senhor comece a falar. A proposta para chegar em Brasília, o senhor sabe que vai enfrentar uma linha completamente diferente, o senhor chegando lá hoje como pré-candidato a deputado federal. Exatamente, Valões. O senhor tem ideia do que o mundo que vai enfrentar ali dentro, porque o Congresso já está preparado? Já, a gente costuma dizer que nasci pronto para a luta. A minha vida toda tem sido uma luta e não vai ser agora que eu vou enfrentar, que eu vou ter uma atividade tranquila. Chegando lá, certamente a gente vai ter uma atividade mais uma vez, um trabalho muito combativo, enfim, defendendo o que realmente interessa. Mas, Valões, a gente sim vai defender o agro, não tenha dúvida disso, eu acho que o agro tem que ser observado, tem que ser valorizado, isso gera emprego, gera renda, gera, enfim, a produção de alimentos. Eu acho que a gente tem que ter um projeto aqui também muito consolidado em relação ao aproveitamento do canal do sertão, para que seja aproveitado em grandes projetos de irrigação. Não vejo isso, até agora, não tenho visto grandes projetos nesse sentido, esse aproveitamento. Enfim, eu concordo que o governo estado pecou muito nesses quase oito anos de governo, tem esquecido dessas pessoas. Fala muito em social, é muita coisa que se fala da boca para fora, na hora da, quando está chegando a eleição, vem as promessas, vem as propostas, é tudo muito bonito, mas na hora, depois que eles são eleitos, parece que eles ficam preocupados com outras coisas, em honrar outros tipos de compromissos. então, a gente de fato precisa observar o homem do campo, o homem do interior do estado e observar as necessidades efetivas dessas pessoas. Pode ter certeza que quando a gente for formular nossas propostas, tudo isso vai ser observado com muito carinho. Muito bem, daqui a pouco, Tiago Prado, viu, já está ali, está ali já fazendo o aquecimento dele, daqui a pouco ele está também conosco. Hoje é sábado, está todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo. Alô, Alexandre Teodosio, Tenente Alexandre Teodosio também nos acompanhando, ligou desde cedo que estaria ligado aí com o Irando, os advogados do Irando, do Roberto Guimarães e a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Passado esse período agora, vai vir as convenções, o senhor vai estar preparado para ir lá para Brasília, deputado federal, está enfrentando aí agora uma eleição também para o governo do Estado, definido já dentro do grupo, o senhor apoia o Rodrigo Cunha. Não se fechou ainda. Não, a gente tem, vai conversar, tem conversado, eu acho que é uma questão que precisa ser bastante amadurecida, a gente precisa fazer uma declaração muito responsável. Sábio Balões, eu não sou politiqueiro, não sou da política, como falei, não tenho qualquer vínculo com a política, então não gosto, para falar a verdade, é um campo que ainda não me deixa muito à vontade, que é esse campo político. Então, eu prefiro falar dessas questões políticas, de apoio político, quando essas coisas estiverem consolidadas. Para que eu não fale algo aqui, hoje, e lá na frente fale outra coisa e acabe ficando com a pecha ou a fama de alguém que fala as coisas e volta atrás e não cumpre. Então, eu prefiro que essas conversas aconteçam, que a gente ouça quais são as propostas do candidato para que a gente tome essa decisão. Até porque ele não é do seu partido, então você também não pode esperar as decisões lá na frente. Agora, é verdade que o senhor é bolsonarista de carteira número um? Valões, isso é uma resposta delicada, na verdade, eu sou uma pessoa, veja, sou uma pessoa que veio da periferia, que fui nascido e criado, como a gente fala usou essa expressão, numa igreja evangélica, que meus pais me deram uma educação muito firme, eu fui militar do Corpo de Bombeiros por 12 anos, então lá a gente ouve muito essa questão do respeito, do amor à pátria, desses valores, da disciplina, da hierarquia, e aí vem, como eu já disse, dos valores cristãos que eu aprendi em casa, então eu vou defender naturalmente valores conservadores, eu vou defender a família, eu vou defender os bons valores, eu vou defender as boas práticas, eu vou defender que o criminoso pague pelo crime que ele cometeu, não vou ter pena do bandido, então, veja, é por isso mesmo, por essa questão da minha vida toda, eu vou me identificar com as ideias que são apresentadas hoje pelo atual presidente, não é que eu seja um bolsominho, não é que eu seja alguém que defende com unhas e dentes, ou que defende qualquer coisa que seja dita pelo presidente, mas, nas coisas que ele erra, certamente vou apontar, se ele for, enfim, se errar, se praticar algum erro, vou querer que ele pague pelo erro que ele cometeu, como também vou reconhecer os acertos que ele tem, muitas vezes, feito ao desempenhar a sua missão. Bolsonaro pegou, eu acho que o único presidente que pegou uma pandemia, não conseguiu ter recurso e tempo para executar obras, porque tudo foi gasto na área de saúde, veio agora, esse período agora, essa inflação alta, com os preços altos do petróleo, a escassez lá fora, e não levou a vida inteira dentro do seu mandato, foi com problemas gravíssimos no Brasil e no mundo, principalmente no mundo, e trazendo, recaindo aqui sobre nós. Então, isso dificultou o andamento dos seus projetos. E a gente sabe que falta pouco tempo para ele sair, para dar uma retomada e realizar. Mas o dinheiro que foi gasto nesse Brasil para salvar vidas, entregando aos prefeitos e estados, se não tivesse acontecido isso, o Brasil era outro. Hoje, o senhor acredita? Olha, o governo federal, durante a pandemia, fez o seu papel, até porque o STF decidiu que os governadores, os prefeitos, eles tinham autonomia para decidir o que fazerem. Então, o governo federal enviou os recursos, bilhões de reais, para que fosse investido na estrutura de saúde, no SUS, para que essa rede de saúde pública pudesse absorver a demanda da população, pudesse melhorar, pudesse ser ampliada. Mas, será que a gente observa hoje os hospitais públicos, será que eles melhoraram? onde é que estão esses bilhões de reais? Será que eles foram gastos, de fato, com a população? Fica a dúvida. O fato é que o governo federal mandou muito dinheiro. E a gente, eu particularmente, não vi nenhuma revolução, nenhuma melhora significativa na saúde. pelo menos aqui em Santana de Ipanema, eu vou falar pelo hospital regional daqui. Não consegue deixar de ser um cabide de emprego para um deputado federal, que é o irmão da prefeita. E se a pessoa chegar lá, tem gente de toda a região e é um verdadeiro cabide de emprego para a campanha política. E é interessante que, quando passa a campanha para a nacional, que vai se preparar para a municipal, para essas pessoas que estão hoje, ei, você que está me ouvindo agora, depois da campanha, você vai ser demitido, viu? Você de outra, de Itapera, Pão de Açúcar, Olidão, que estão trabalhando aqui para votar no homem, você vai ser demitido porque as suas vagas vão ficar para a esfera municipal para a campanha seguinte. Infelizmente, é isso. E eu peço o atendimento. Parte desse recurso se gasta hoje com o empreguismo e a sociedade pagando um preço muito alto para sobreviver. E a culpa não é do presidente da República, a culpa é da estrutura municipal que a rua está aqui também não é estadual, é municipal. Lamentavelmente, o cabine de emprego, o senhor vai enfrentar concorrentes que utilizam a máquina pública ainda para ganhar votos. E o senhor, como é que está a estrutura de bolso aí? Porque o senhor sabe como é essas campanhas para disputar contra essas pessoas que utilizam nessa situação feia para conquistar mandatos. O bolso continua vazio, só entra o dinheiro que eu faço juiz do meu salário, não é, Valões? Então, a gente fez uma campanha lá em Maceió, nós fomos o mais, fui o mais votado, preciso nem dizer aqui, mas vou, sem, claro, óbvio, nenhum voto comprado sequer. Infelizmente, a gente sabe que ainda é uma prática constante aqui em Alagoas, do Nordeste, pelo menos a realidade que a gente observa. E essa questão desses cabides de emprego é muito comum, são as bases, são as bases, você emprega uma pessoa lá, ela vai atrás dos votos, infelizmente, é assim que essas pessoas trabalham. E a população nunca tem melhora, nunca vai ter melhora, porque esses políticos, quando são eleitos, eles vão estar preocupados em manter essa estrutura, manter esse cabide de emprego, para que eles continuem se perpetuando no poder. Eles vão querer nunca que o pobre saia da pobreza, que eles saiam daquela condição de necessidade, de dependência do político. E assim, esse ciclo se repete infinitamente, os políticos enricando, ficando ricos com dinheiro público, e o pobre continua, pobre, enfim, é a realidade que a gente vê há centenas de anos aqui no Brasil. Muito bem. Pessoal, chegando ao finalzinho aqui dessa entrevista, espero que em breve o senhor volte, acho que daqui uns 40 dias, nós vamos já estar com um novo estúdio, com toda a estrutura. Quero agradecer a Associação Brasileira de Rádio e TV, a Associação Internacional de Jornalistas, e também a Meta, dona do Facebook, pessoal do Instagram, que nos deu uma premiação de 15 mil dólares para mudar. Se eu vir aqui, vai ter uma bancada, não vai estar usando mais microfone de mão, vai ter três câmeras aqui, vai ter o chroma key, chato, com toda uma estrutura. Graças a um esforço muito grande da Rádio Cidade e virar TV, está no seu celular, está no seu computador, está na sua smart TV, acompanhando. Tem muita gente agora nos acompanhando pelo YouTube, do Fernando Valões e também no Instagram. O Instagram, o Facebook está por onde, Alain? Alain? Está na Rádio Cidade. E nós estamos pela TV Cidade e pelo Fernando Valões. Muito bem. Então, quero agradecer os 12 mil seguidores que estão aí nos acompanhando e quero lembrar que amanhã termina o prazo. Eu não tenho nada para esconder. Eu fui convocado, tem três jornalistas aqui, para amanhã, no último dia de inscrição, para o Jogo Limpo, onde eu fui convocado a apresentar um projeto de conteúdos para o YouTube que vai colaborar nessa campanha contra a fake news. E eu vou estar lá brigando por mais um prêmio, por mais um espaço no Jogo Limpo do YouTube que termina amanhã as inscrições. As companheiras jornalistas vão lá para a gente pegar essa premiação. São 25 mil dólares para cada jornalista trabalhar durante três meses no período da campanha. Eu estou vendendo meu peixe aqui, meu delegado. Então, aproveitando aqui para as suas palavras desse primeiro momento, isso aqui seria uma primeira parte, eu vou deixar a segunda parte quando o senhor retornar aqui já decidido como pré-candidato, já sabendo que vai apoiar o pré-governador, o presidente da República. Aqui é uma pré-campanha, uma pré-entrevista aqui para que as pessoas saibam que o vereador, ex-delegado de Santana, regional daqui da nossa cidade, da nossa região, é pré-candidato nesse momento, pelo menos, a deputado federal. E tem propostas, tem pensamentos positivos em prol do sertanejo da sociedade alagona. Muito obrigado por essa visita do delegado. Estou muito feliz que teve se encontrado contigo sete anos depois para lhe entrevistar. É uma honra, é uma honra para mim ter um pernambucano alagoano dedicado a defender aqui os ideais e a nós alagoanos. É uma satisfação do senhor pernambucano lutando aqui em defesa de nós, inclusive já fez esse trabalho e vem fazendo como delegado no combate à criminalidade, tirando de circulação aqueles que estavam fazendo a mal a nossa sociedade e sociedades alagoanas. É muita alegria e que o senhor tenha êxito e que se for realmente pré-candidato federal na convenção venha ser eleito e venha ajudar todos nós aqui com os seus projetos. Sem dúvida, Valões, eu que agradeço a oportunidade e a felicidade muito grande de reencontrar. Nós que já fizemos algumas entrevistas aqui na oportunidade de que eu passei por Santana. Mais uma vez, muito feliz por estar com o jornalista que é, de fato, referência como você aqui nessa manhã e dizer que vou voltar com muita satisfação quando o teu estúdio estiver pronto ou antes mesmo se houver o convite venho sempre que for convidado. Te agradeço pela oportunidade, pela conversa com todo mundo, teus seguidores, todos que te acompanham e dizer que estou sempre à disposição. Muito bem. Vamos aqui apenas trocar de lugar, né? O Alan, aqui...